E aí? E aí? Adivinha quem tá indo embora, voltando pro seu país de origem que eu vou poder falar com todo mundo sem o povo rir de mim. Pensa aqui, ó. Vocês ouviram, né? Vou me segurar, eu não quero chorar. E é isso, galera. Eu tô indo embora hoje, tá? Vou chegar de madrugada. Eu falei que eu queria uma recepção bem babadeira com um monte de gay lá, com plaquinha com meu nome, todo mundo gritando. Mas eu mudei de ideia, porque eu vou chegar de madrugada, eu vou chegar de um almoço, se tiver gente lá, eu vou xingar vocês. Então, eu não pedi pra ninguém me buscar, não. E eu vou chegar sozinho, vou embora sozinha mesmo, que eu nasci sozinha. E é isso, galera. Bora, bora. A gente vai mais cedo pro terminal. Ai! A gente vai mais cedo pro terminal, pro aeroporto, que é em Frankfurt. E vamos dar um passeio lá, barbarizar. É, xingar uns gringos antes de ir embora, pro povo lembrar da gente, né? Já que eu lembro, eu nunca mais vou voltar. Claro. Ninguém vai lembrar da minha cara. Nunca mais, não. Quem sabe? Não, eu vou voltar sim. Não, eu vou voltar sim. Não, eu vou voltar sim. Não posso mais viver, preciso te falar, mas não sei como dizer Ó o carrinho, gente, parece um acontonado Ó, a gente parou aqui porque meu tio não sabe se seguir o GPS E a gente tá perdida no meio da mata aqui, ó, de true crime E ele foi ali fazer um xixi E é isso aí, vamos procurar um lugar pra ir Porque aqui, ó, isso aqui é cena de crime, viu? Deu um mijão Deu um mijão Arrasou Adivinha quem tá perdido? O tio Ele tá aqui olhando em três GPS Pra ver se bate com a localização do negócio E vai dar certo, vamos lá pro aeroporto de Frankfurt, ó Bora Frankfurt Tô chegando no Brasil Graças a Deus Tá estressado, gente O negócio é o seguinte, porque ele sempre troca aqui o negócio das estradas E às vezes a nave não atualiza Então é o seu pobre ainda minha nave aqui que não atualizou E me jogou pro outro lugar Mas tá valendo, ó, chega lá Ainda o tanque tá cheio Casual Bora Frankfurt Aqui, gente, o bichão Chegamos aqui na aeroborto de Frankfurt Olha só, parece um transformer Ó, gente, um funk na Alemanha Que mora aqui na Alemanha Em Frankfurt Na Europa Batendo foto aqui, ó A família É nóis Vai no prominente Pegamos aqui, gente, no Air Party Tem euro Tem cinco Cinco euro Cinco euro Tá aqui no aeroporto já Encontrei um fã Encontrei um fã É onde? É Onde vai de vinte Às vinte e quarenta e quatro Não dá O cara não fica me filmando Olha, eu tô concentrado aqui Pra não deixar ele perder o avião E fica me filmando Vamos lá Vamos caçar um roiá pra comer Porque eu tô com fome Ele não deixa quieto Eu não, eu sou influencer Gente, olha o tamanho disso aqui Deixa eu caçar o meu Meu Deus Aqui é muito grande E a gente Custou achar O lugar do Alapão lá E é isso, agora a gente tá procurando alguma coisa pra comer Que eu não comi E vou ficar doze lá no avião E é isso aí Ah, os caras que trabalham nesse aeroporto é gostoso São gostosos Comprei um suco de manga Isso é muito bom Porque os sucos de manga aqui, desculpa Mas são horríveis Mas esse é bom É porque não é total alemão, né Ele tá ali entre O alemão entre outros países, né Ele tá no aeroporto Então é o derivado de várias Nações E o preço de um É o preço de dez lá fora É sim E ó, comprei também isso aqui da Starbucks Olha a cara dela Quem que é ela, Ti? É a Starbucks É a Starbucks E aí eu comprei esse pão aqui Que vem com um pedaço furreca De chuchu com tomate E deu o quê? Trinta e cinco reais Não, tudo deu onze Mas é bom Come aí Entrei aqui A mãe do meu fã também entrou Tá meio vazia aqui, ó Olha, é o seguinte A gente passou aqui Na revista Eu pensei que eles iam me parar Por causa da tatuagem Ver que é algum traficante Mas eu abri a boca A voz Aí vocês já sabem Que eles já desconfiaram Aí o meu tio Esses aqui São parentes do fã Aí o meu tio falou pra eles Assim Ai, vai lá Ajuda meu sobrinho e tal Aí vocês estão aqui me ajudando Nós estamos indo atrás Estamos indo juntos Vamos embora E é isso aí Vamos lá Por um tris Que o voo deles não é Ou no mesmo do meu Não, não somos juntos É o mesmo É o mesmo, você acredita É o mesmo sim Eu tô totalmente errada Me ajudou porque eles falam a língua Eu não Fico aqui só na mudinha Mas deu tudo certo Graças a Deus A gente entrou num ônibus agora Que vai levar a gente pro avião E aí É isso, né Vamos lá Chegamos galera Tá animado? Opa Já me deu conta Já dando tapa Já na O cigarrinho Vamos entrar Eu aceito um ciclo O ônibus pegar Se botar isso aqui Levar Aceito um osso Também achei É bato Latam, me patrocina Por favor Por favor Tô entrando, hein Tô entrando Entrei, gente Eu entrei Vamos que vamos, né Vamos que vamos Arrasou muito Tô me sentindo no Brasil De volta Porque, ó Não jogar papel No vaso Cheguei, sentei Vou assistir um filme agora Isso é pra nada Peguei meu fone aqui, ó E olha, gente Pra vocês que pensam Que não tem filme bom Tem, ó Lady Gaga Aladdin Tá? Tem Aquaman Tem Avatar Os Vingadores Tem filme da Barbie De terror Entendeu? Também tem Qualquer filme da Marvel Tem também O que? Toda a saga Do Harry Potter É... Tô saindo aqui, galera E é o seguinte Dá um nervoso na hora de sair Porque demora E eu quero sair logo Cheguei no meu país Brasileira De novo E é isso Agora é hora de pegar A bagagem Vamos lá ver o que que rola, né? Porque Se minha bagagem For pra todo lugar Eu vou ficar nervosa E aqui eu falo português E eu no Brasil Eu vou falar Eu vou chegar Todo mundo em português A mulher no telefone do avião Já tava cansada Já Ela tava assim Obrigado, gente Por voar com a ladrão Fiquei aqui, ó Pra pegar a mala agora Vamos ver que mala é Porque até eu consegui achar a minha Encontrei fã 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 não Não é meio que conhece Cheguei no Brasil Graças a Deus Bem E agora eu posso falar com prazer Vai se fuder Já que todo mundo entende o palavrão Eita, pele que subiu Foda-se Gente, esse elevador sempre vai pro 14 Ai, que sofre Tá com saudade de mim Ela não tá com saudade, não Ó, a safada lavou tudo Antes de eu chegar Porque ela sabe que eu ia brigar Eu querendo chegar e brigar Não tem nem como brigar Tá tudo limpo E por favor Quem não me ama Sai do meu Instagram, por favor Finalmente, gente Até a água do chuveiro Aqui é melhor Dá pra beber Bom dia Tô em São Paulo Se eu gritar muito Todo mundo entende Essa é a melhor parte Foda-se Viu, ela entende Esse é o bom do meu país Agora a gente vai aqui Numa padaria Comer um lanche E aí eu vou poder pedir O meu próprio pão Olha que luxo Não vou ficar falando Andressa, pede aí pra mim Porque eu sei falar A bingua dela Vou falar Moça, me dá um pão E ela vai falar Sim, claro Mas em compensação Também aqui, ó 12 reais É maior, não entende? Eu vim pra falar Nesse país Olá Tem como esquentar, por favor? Tem como esquentar um pouquinho, por favor? Ou não pode? Viu? Ele entendeu o que eu falei Fui na academia ali Uma academia brasileira Já cheguei com dívidas Tô devendo dois meses de academia E aí eu aproveitei Que eu sei falar a língua deles E falei assim Posso pagar depois? Fiz uma graça Ela riu Ela falou Pode É assim que eu gosto É assim O território que eu conheço Sem me virar Imagina se eu estivesse Devendo na Alemanha Além do não na minha cara Eu ia ser presa O meu look aqui de academia, ó Ó o braço Ó o bração Cheguei no Brasil O braço já ficou O pompe Nem é o pompe Ó Ó Só falar o português Ó a perna no pompe Só preocupada com isso aqui, ó Chegar Um franguinho Uma farofa Uma salada com cebola E um copo de água Que eu esqueci De comprar o refrigerante Uma salada com cebola E um copo... Uma salada com cebola E um copo de água Obrigado.